Terreno da aviação Itapemirim, que foi a leilão, recebe ordens de serviço da Prefeitura de Guarapari, no Espírito Santo. Canal Trembusólogos, sejam todos como sempre muito bem-vindos por aqui. Deixe o seu like, ativem o sininho para que recebam as notificações e se ainda não for inscrito, considere se inscrever no canal. Não deixe de acessar também as nossas redes sociais e outras plataformas. Na noite de terça-feira, dia 19 de março de 2024, a Prefeitura de Guarapari, no estado do Espírito Santo, realizou a assinatura de duas ordens de serviço no local onde abrigava a antiga garagem da aviação Itapemirim e o terminal rodoviário do município. Ambos os terrenos fazem parte dos ativos da massa falida do grupo Itapemirim, sendo o terreno, inclusive, arrematado no leilão da massa falida, que se encerrou no último dia 6 de março. De acordo com os documentos publicados pela Prefeitura de Guarapari, o terreno pertencente à massa falida da aviação Itapemirim foi dividido em três secretarias, sendo elas a Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, Secretaria Municipal da Educação, SEMED e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura, SEMAG. Entre os planos do Executivo estava a construção da Feira do Produtor Rural de Muquiçaba e a construção da Unidade de Saúde Dr. Arnaldo Magalhães, que foram anunciados no evento realizado no dia 19, além da ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil, SEMEI, Teresinha Silva Costa, que fica localizado ao lado do terreno. O imóvel não está em uso desde 2015, quando deixou de ser utilizado pela aviação Planeta, que alugava a área referente à garagem. A rodoviária foi transferida para próximo da BR-101. Porém, o local ainda fazia parte dos ativos do Grupo Itapemirim, que após leiloados e com valor arrecadado em caixa, a Administração Judicial realiza a quitação de débitos e pagamentos de credores. Apesar de suspenso temporariamente após decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça ao então proprietário na época do Grupo Itapemirim, Sidney Piva, o leilão realizado teve os seus itens arrematados, arrecadando cerca de 71,8 milhões de reais, sendo 50% do valor avaliado de mercado. Com a saída do item de Guarapari, o valor arrecadado pelo leilão cairia para menos de 70 milhões de reais. Uma dúvida que nós aqui no canal Trimbusólogos temos, e quem por acaso souber a resposta, por favor, deixe nos comentários, hein? A Prefeitura de Guarapari pode tomar posse de um bem, mesmo ele fazendo parte de ativos de uma massa falida? Fica a pergunta aí, quem souber, por favor, deixe nos comentários, hein? Obrigado a cada um de vocês pela companhia em mais este vídeo aqui no canal. E eu espero encontrá-los todos na nossa próxima viagem. Valeu, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!